Mas então eu me lembro muito bem Vivia no povo a sonhar com coisas que o povo não tem Foi então que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade ele iria subir Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pesou Só eu sei que tentava subida desceu E hoje ninguém é um milhão Para ser outra vez conceição Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pesou Só eu sei que tentava subida desceu E hoje daria um milhão Para ser outra vez conceição Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser E que depois de tudo que ela me fez Eu jamais poderia aceitá-la outra vez Eu sei que assim procedendo Descone ao desprezo de todos vocês Lá dentro, mas fiquei sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade Essa imensa saudade Que não me deixou E não me deu sozcego E não tô sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um louco qualquer Ficou dessa vez para sempre Se Deus quiser